Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Camila e eu vim trazer aqui pra vocês um vídeo de uma programação que eu fiz pra abrir a loja. Eu sei que tem muita gente que abre loja, vem aqui, mostra a loja e não fala como conseguiu, o que que fez de diferente, se fez alguma coisa diferente do que a gente já faz. E eu vim falar pra vocês a minha programação, o que que eu fiz, o que que eu coloquei assim na minha lista, trouxe aqui um rascunho pra ir falando com vocês. E eu espero que vocês gostem, se você chegou no meu canal através desse vídeo, se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário aqui no vídeo, que ajuda muito. E vamos lá, ó, a primeira coisa que você precisa entender é que você, como revendedora, como uma representante de alguma marca, você já é uma empresa. Você que vende, você que compra, você que divulga, você faz as entregas, você que tá ali fazendo toda essa logística que uma empresa faz. Então, você, independente se você vende só no catálogo, se você tem só a pronta entrega, ou se você tem um espaço ali na sua casa, você já é uma empresa. A segunda coisa que eu quero falar pra vocês é que o lucro não é o seu salário. Por que que eu tô falando sobre isso, se eu falei que ia falar como abrir uma empresa, como abrir uma loja de cosméticos? Gente, entenda, o lucro não pode ser o seu salário, porque você precisa investir na sua loja, na sua pronta entrega, no seu estoque, em uma sacola. Então, você não pode tirar todo o lucro pra você gastar com a sua casa, com o seu salário, independente do que você quer fazer com o dinheiro que você lucrar. Quando eu tava vendendo lá em casa, que eu não pagava aluguel, só tinha uns boletos pra pagar, tinha um salário bem baixo, que eu estipulei que eu ia tirar aquele valor todos os meses. Como que eu escolhi o valor que eu ia tirar de salário? Primeiro, eu somava todo o valor que eu tinha de contas a pagar, pegava o valor do faturamento e via quanto sobrava no final, quanto era o meu lucro no final. Depois, dessa parte que sobrava, eu tirava um valor pra mim. Até eu chegar no valor fixo todos os meses, vendendo mais ou menos, eu tirava esse valor pra mim. Então, deixe reservado, tenha reserva da sua loja. Quando você tirar o seu lucro lá, essa parte é pro meu salário, essa parte é pra reserva da minha loja. Na maioria dos meses, o que eu fazia? Eu pegava o que sobrava e dividia em três. Aí, eu tirava uma parte. Pra mim, uma parte ficava no meu caixa e uma parte eu depositava pra deixar de reserva. Depois de um tempo, eu passei a pegar o que sobrava, tirar o meu valor fixo e o que sobrava dessa parte eu dividia em dois. Uma parte ia pro caixa e outra parte ia pra reserva. Essa reserva, gente, eu fui comprando estantes, eu fui aumentando meu estoque, eu fui adquirindo sacolas personalizadas ou uma sacola melhor, cestas pra montar presente, enfim. Fui melhorando meu atendimento, a minha entrega aí pro cliente. Terceiro ponto é que cada coisa tem o seu tempo. Não adianta você começar a vender e querer ganhar já um rio de dinheiro e já querer abrir uma loja. Por quê? Você precisa conquistar clientes. Não é de uma hora pra outra que você vai ter aí os seus clientes. Vão aparecendo pessoas indicando outras, vão aparecendo pessoas que viram a sua divulgação no Instagram. Quando você perceber, você já vai ter uma quantidade de clientes aí. A pronta entrega também que você precisa ter, não é de uma hora pra outra que você vai conseguir. Então, tem lá um valor que eu deixei pra minha reserva. Eu vou investir todo na minha pronta entrega? Você vai ficar sem dinheiro e talvez pode ser que você não consiga vender sua pronta entrega e fique com o produto parado. Produto parado é dinheiro parado. E a divulgação também, ela precisa ser, assim, constante, né? Não adianta você ter uma loja e você não divulgar seus produtos porque nem todo mundo que passa na frente da loja vai querer entrar. Então, você precisa desenvolver aí uma divulgação. Ah, eu tenho vergonha. Procure na internet, tem muitos vídeos aí que ajudam você a perder esse medo, essa vergonha de divulgar. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal que eu já falei sobre isso. Então, você precisa perder a vergonha de divulgar. 50% do meu faturamento é de divulgação. Não é de pessoas que passam na frente da loja e entram aqui pra comprar, gente. Tenha uma divulgação. Ah, eu não consigo, não tem jeito. Então, você paga alguém pra fazer pra você. Mas você precisa ter uma divulgação. Então, entenda. Ah, e antes de você abrir uma loja, você precisa ter clientes. Você precisa ter uma quantidade de pronta entrega. Porque depois, pra você encher o espaço de uma loja de produtos, vai ficar bem caro. Então, se você já tem uma quantidade na sua casa, num lugar que você não paga papel, é muito mais fácil pra você não ter problemas depois com valores, né? E também, você também deve aprender a divulgar os seus produtos. Se você não consegue aí divulgar por si só no Instagram, no grupo de clientes que esteja, no boca a boca, no carro de som, você não consegue? Então, você tenha alguém aí que possa divulgar pra você. Porque faz diferença aí quando você abrir sua loja. O quarto ponto que eu tenho pra falar, faça um levantamento de gastos. Uma visão geral, assim, dos gastos que você acha que você vai ter. Por exemplo, o aluguel. Pergunte aí na sua cidade, vá a imobiliárias, dê uma andada aí no comércio. Se você tem algum amigo que já tem um comércio, que você tem intimidade pra perguntar pra ele, pergunte o valor mensal de aluguel que a pessoa gasta. Se tem algum valor extra, se inclui energia, se inclui água, quanto você gastaria de água, quanto você gastaria de energia. Dá pra você tentar, assim, estipular mais ou menos o valor que você acha que você gastaria de aluguel, internet, água, energia. Se você vai usar um sistema na sua loja, esse sistema vai ser grátis, esse sistema vai ser pago, qual o valor da mensalidade. Se você vai utilizar aí, se você vai utilizar o serviço de escritório, contabilidade, qual que é o valor de mensalidade. Faça esse levantamento de gastos pra você ter uma noção de quanto você gastaria de gastos fixos. Porque os boletos são gastos variáveis, então não tem como você saber, assim, quanto você vai gastar, mas dá pra você controlar. Esses valores aí, de aluguel, água e energia, não dá pra você controlar. Você tem que pagar o aluguel todo mês, a água todo mês, todos sempre mais ou menos o mesmo valor. Claro que a água e a energia variam um pouco, mas dá pra você ter mais ou menos uma noção. Quinto ponto, faça um levantamento da estrutura da sua loja. Como assim? Você vai ter sistema? Se você vai ter sistema... Se você vai ter sistema, você precisa de um computador. Você tem um computador? Você vai comprar um computador? Se você vai divulgar a sua loja, você precisa de um celular. Você tem esse celular? Você vai usar o seu? Você vai comprar um celular pra sua loja? Você já tem as estantes pra você colocar exposto os seus produtos? Você vai fazer uma vitrine? Você não vai ter vitrine? Você vai precisar de um ar-condicionado? Sua cidade é muito quente e não dá pra você ficar sem um ar-condicionado? O lugar que você vai estar pensando em alugar? Que tamanho que é? Quantas estantes você teria que colocar pra ficar bonito? Quanto de produto você teria que comprar pra encher todas essas estantes? Quanto tempo esses produtos durariam pra você ter que repor novamente? Então faça um levantamento. Não é fácil, gente. Não é fácil, mas é possível. A minha planilha de custos bateu assim bem próximo. Só que depois, conforme foram passando os meses, eu vi que a minha suposição de gasto dos produtos foi um pouco maior. Mas também o faturamento foi um pouco maior. Então a gente precisa ter uma noção pra depois não ficar tão assustado. Por via das dúvidas, coloque o pior valor, o mais caro, pra você se surpreender positivamente. E depois, por fim, faça um levantamento burocrático. Vá no escritório de contabilidade e veja quanto custa abrir uma empresa aí na sua cidade. Quais as taxas que a sua prefeitura e a prefeitura da sua cidade cobra. Porque por mais que você comece com o MEI, por exemplo, que foi como eu comecei aqui. O MEI, ele tem um faturamento máximo de 81 mil por ano. E por mês, se eu não me engano, dá uns 6 mil e pouquinho. E em casa eu tinha esse faturamento. Então o MEI, ele não precisa pagar imposto sobre as notas, sobre os produtos que ele vende. Porque ele paga uma taxa de ICMS na DAS e paga todos os meses. Se você não tem CNPJ, não tem nada, procura um escritório de contabilidade. Pergunte aí quanto eles cobram pra você abrir o MEI. Pra abrir um MEI, gente, é de graça. Você não precisa pagar pra um escritório de contabilidade. Mas se você não sabe, não tem quem faça pra você, eu te aconselho a ir atrás de um profissional. Porque ele vai te falar em tudo que você vai precisar. Vai te alertar de tudo que pode acontecer. Tudo que venha a mudar caso você se desenquadre do MEI, etc. Então eu te aconselho a procurar um profissional. Então faça esse levantamento. Eu vou ter esse faturamento que enquadra no MEI, então eu vou abrir um MEI. Eu não vou ter, porque na minha casa eu já faturo mais, então provavelmente vai aumentar muito mais o faturamento. Então eu não vou abrir um MEI, eu vou abrir uma empresa. O que eu preciso pra abrir essa empresa? Qual é o valor? O que eu pago por mês? Porque quando você abre uma empresa, você tira um prolabore. Desse prolabore, você paga o INSS. Então de acordo com o valor que você vai estipular, que é o seu salário, prolabore é o salário. De acordo com o valor que você vai estipular, você vai pagar uma porcentagem desse valor todos os meses. A mensalidade do escritório, porque a partir de uma microempresa, você tem que pagar uma contabilidade pra eles fazerem todo esse esquema do INSS. Você tem que pagar imposto sobre o produto vendido ou sobre o produto comprado. Eu não sei explicar certinho como funciona, por isso eu aconselho vocês a irem atrás de um escritório. Também tem o SAT. O SAT, eu não sei se você tem que pagar por mês, mas você precisa ter uma impressora que imprime com o SAT. Eles vão instalar um programa no seu computador. Então você vai precisar ter um computador. Então assim, busque todos os gastos possíveis. Procure profissionais que entendam e te explicam quais tipos de gastos você vai ter e quais os valores. Pra você ter uma noção, se vale a pena você sair da sua casa, você se formalizar, se vale a pena tudo isso. Pra mim, tá valendo por enquanto, tá valendo super a pena, eu tô me sentindo muito realizada com a minha loja, muito feliz. Me sentindo assim, útil, porque dentro de casa, você trabalhando, cuidando de filho, de casa, do cachorro, de tudo. Eu não tava me sentindo bem mais. Então aqui eu saio de casa bem do meu trabalho, eu me preocupo com as coisas do meu trabalho. Quando eu chego em casa, que eu vou pensar na minha casa, me preocupar com as coisas de lá. E o último ponto que eu quero falar pra vocês é que você precisa gostar do que você faz. Gente, você precisa gostar muito de vender cosméticos, de estar mexendo aí com esse tipo de produto, com esse tipo de público. Porque você vai trabalhar muito. Não é porque você é dono do seu negócio que você já vai assim estourar de vender e contratar funcionário. E ficar só controlando o dinheiro, não é bem assim, né? O começo é difícil, sim, gente, é muito difícil. Por isso que eu tô falando pra vocês, façam levantamento de gastos. Gasta muito, viu? Gasta bastante pra ter uma loja. Eu fiz alguns parcelamentos de algumas coisas. Estou pagando ainda. Mas por enquanto, estou fechando no azul todos os meses. Espero que continue assim. Agora tá chegando em dezembro. Aí é onde a gente espera vender bastante, né? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que tenha esclarecido aí algumas dúvidas de vocês. Sobre... Eu vou gravar um outro vídeo explicando mais ou menos como funciona... Sobre as notas, né? Que a gente compra no CPF. Como funciona e tal. Mais esse assunto pro próximo vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like. Se inscreva aqui no canal. Deixe um comentário, um joinha. Beijo. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!